Olha só, se você é aquela pessoa com deficiência, que tava esperando a oportunidade perfeita pra comprar o carro do seu sonho com o maior desconto possível, pode ser que tenha chego esse momento, porque a Volkswagen agora, no mês de maio, anuncia o Volkswagen T-Cross com até quase, quase, olha, faltou pouco, pra ter 40 mil reais de desconto, isenção de IPI e 17% de bônus de montadora, tá incrível mesmo essa condição, é a oportunidade que talvez você precise, eu vou contar tudo depois da vinheta. Jeep Daruji de Guarulhos é o melhor lugar pra você comprar o seu Jeep, seja PCD, no varejo, CNPJ, de qualquer maneira né Toninho, tem boas condições, sem dúvida. A gente tem o Jeep Renegade, que é o melhor SUV pra PCD por 102.900, mas também tem condições especiais pra você que quer aproveitar toda a linha do Jeep Compass 2024 né, condições exclusivas. O que tiver ainda no estoque, 24, 24, você pega, ganha IPVA 24 grátis, totalmente pago, tem taxa a partir de 0,99 e seu usado pode entrar até por 100% da tabela FIP. 100% da tabela FIP no seu usado ele pode pegar, IPVA 2024 grátis e taxa de 0,99, gente você não pode perder essa oportunidade, são poucas unidades, tá chegando na linha 2025 aí, e se você bobear você vai perder essas condições. PCD, varejo, CNPJ é aqui na Jeep Daruji de Guarulhos, pode vir, pode vir. Primeiramente meu amigo, e antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e seus sonhos. Deus, eu desejo que você esteja muito bem, e que Deus realize os desejos do seu coração. Olha só, a Volkswagen já anuncia a troca da T-Cross, a T-Cross vai passar por umas pequenas alterações, algumas pequenas, uma restilização pequena externamente, e pouca coisa vai mudar ali internamente, porém é a geração já 2025. A geração 2024, pra compensar aí na compra dessa geração, a Volkswagen aplicou um bônus de montadora, bom hein, vou falar pra você, eu acho que hoje no mercado nacional não vejo ninguém dando 17% de desconto, fora a isenção que você tem direito, e que vai somar em algumas versões quase 40 mil reais de desconto. contudo, ela tem ainda uma versão do T-Cross que você consegue comprar com todas as isenções. Não sei, não tenho informação, se com a chegada da linha 2025 já reestilizada, ela vai manter a versão Sense com todas as isenções. Pode ser que sim, tá? Não vou dar uma opinião, mas existe o risco de manter ou não manter, tá? Dá 50% pra cada lado. Mas se você tá curioso e querendo saber os preços dessa geração 24, 24 com quase 40 mil de desconto, pega na tela a tabela que eu sempre faço pra vocês. Estamos começando já apresentando a Sense, que é a versão mais simples, que tem o preço público de R$119,990, e você tem a isenção de IPI e ICMS e um pequeno desconto. A Volkswagen te dá R$19,314 de desconto e você compra esse carro por R$100,676. Tem o motor 200 TSI, que muita gente gosta desse motor, tem uma positividade, né? Como eu esqueci a palavra agora? Tem relatos positivos, né? Desbendo sobre o carro, fugiu a palavra agora aqui, até travei, né? Piloto automático, seis airbags, multimídia de 6,5 polegadas. Mas se você já quer partir pros 17% de desconto, fala, ah, Nelson, ICMS esse daí tá dando, pagando proporcional, tá dando aí 8% de desconto, quer um desconto maior? Você vem pra essas versões aqui que você tem 17% mais a isenção de IPI, você vê que aumenta 10 mil desconto. Claro, o carro tá mais caro. A versão 200 TSI custa R$147.820, você compra por R$118,275, tendo quase R$30 mil de desconto. Ela ganha algumas coisas, como rodas de liga leve 16 polegadas e também a multimídia de 6,5 polegadas nessa versão 200 TSI. Mas se você falar, não, Nelson, eu quero um carro mais completo, muito básico pra mim, eu quero um pouco mais de itens. Você pode partir pra versão Comfortline, que ganha rodas 17, bonita essas rodas, hein, 17 polegadas. Ganha também câmera de ré, sensor de estacionamento, painel digital, um acabamento superior aí, né, comparado com as outras versões. Tem o preço público de R$160.990. Você vai ter também a isenção de IPI e aquele bônus de 17%. R$128.814 é o preço que você vai pagar e R$32.176 é o desconto que você vai ter. Mas eu sou o Nelson, essa daqui é BID Daruji da cidade de Americana. E esse daqui que eu vou apresentar pra vocês hoje é o Gleiton, gerente de vendas dessa concessionária que veio apresentar o que? O futuro automobilístico no Brasil. A gente sabe hoje, né, carro elétrico, carro híbrido é o futuro. E esse daqui, né, Gleiton? É esse aí, Nelson. É o carro híbrido mais vendido no Brasil hoje. Eu tô falando do BID Song Plus. Carro fantástico, aquela autonomia, mais de mil quilômetros de autonomia. É isso aí, Nelson. Ele tem uma autonomia combinada de acima de mil quilômetros. Que maravilha. Que maravilha. Um tanque com 57 litros, o nosso cliente consegue atingir acima de mil quilômetros com esse veículo. Mas também tem uma cereja de bolo. Esse carro, ele consegue ter uma autonomia só no motor elétrico, tá? De 50 quilômetros. 50 quilômetros? Só elétrico. Acabou com o possível. Só no elétrico, tá chegando com 50 quilômetros com uma recarga. Eu quero andar no modo combinado. Eu tenho acima de mil quilômetros com uma carga. Uma carga e um tanque cheio. Fora o acabamento requinte do carro, que é fora de série. Mas pra quem quer comprar esse carro, o Gleiton tem condições especiais numa campanha da BID, né? Temos sim, nesse mês de abril, aqui na BID Daruja Americana, nós temos a campanha pra ele. Taxa zero. É isso aí. Taxa zero. Na verdade são três campanhas, né? Você pode escolher pelo taxa zero, ou pelo um ano de seguro grátis, ou pela superavaliação no seu veículo semi-novo. Gente, não perde tempo. O futuro do automóvel é esse daqui. É eletrificação, são os carros híbridos. E você sabe que aquela parceria que o Canal Mundo Auto faz sempre traz benefício pra você. Você vindo aqui, conversa com o Gleiton, vem conhecer toda a gama de carros, vindo do Canal Mundo Auto, você tem aquele brinde especial, é só falar com o Gleiton, né? É isso aí. Telefone na tela, o telefone tá aparecendo aí, junto com o endereço, vem pra cá. Mas aqui tá o maior desconto. A versão Highline. Muda muita coisa, tá? Você sai do 200 TSI, você vai pro 250 TSI a motorização, que é um 150 cavalos, 25,5 quilos de torque, 4 cilindros em linha. Ar digital, piloto automático, multimídia, Volkswagen Play de 10 polegadas, rodas 17 polegadas, tem aí o painel digital de 10 polegadas, câmera de ré, sensor de estacionamento, bancos em couro sintético, é a versão mais completa do T-Cross. 175.990 é o preço público, você vai pagar 136.263, tendo esse desconto de 17% mais o IPI, você vai ter aí, ó, você lembra que eu falei quase 40 mil de desconto? 39.727 reais de desconto. Volta pra mim agora, que eu quero conversar com você. É uma oportunidade? É, mas é pra quem não vai se importar de ficar com o carro com o facelift atrasado, porque ela tá mudando alguns detalhes, segundo a gente acompanha nas informações, né, vai mudar um pouco a lanterna traseira, frente, um pouquinho interior, pouca coisa, não muito, né, pelo jeito não muda a motorização, nada disso daí, mas tem uma diferença. Se você é aquele cara ansioso, que quer ficar com o carro mais recente possível, talvez não seja pra você, porque comprando esse carro com isenção de IPI, você precisa ficar dois anos com ele, com isenção de CMS, você precisa ficar quatro anos com ele, então talvez não seja, mas se você quer um carro bom, econômico, seguro e com bom desconto, nem tem o que pensar, esse carro que tá com uma ótima condição e 17% de desconto é um baita desconto pra você aproveitar. Então é a oportunidade, vale você, vale se vale a pena. Sou Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto, tchau.